Oi Ju, o doutor clínico é bem-vinda, doutora Simone Nayara. Vou pegar mais coisa, porque tem coisa pra mostrar, hein, gente. Oi, Ellen. Eita. Vou começar o queima já? Ou eu tenho uma quantidade de X? Vamos esperar chegar nos 35 e a gente começa a promover. Oi, Sueli, bem-vinda. Obrigada por estar participando com a gente, Sueli. Quando tiver 35 pessoas, eu volto a mostrar a roupa, hein, porque daí é muita gente. Aí fica legal. Tem muita coisa pra mostrar, gente. Tá bom? Então, ajuda aí. Envia, 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 envia. Enquanto isso, eu tomo água, gente. Pelo amor de Deus. Se eu não tomar água, eu fico pôr de manhã. Tem tanta coisa pra mostrar. Eu quero mostrar uma camisa pra vocês que tem aqui tamanho PPP. Oi, oi. Olha só que linda. Tamanho PP. Olha que perfeição. Envia aviãozinho. Envia aviãozinho, que é importante pra gente, nos ajuda. Mostrar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa luta diária. Chuta o balde, cata o balde nela. Quantas pessoas? Que estavam assistindo? Quantas pessoas pra gente começar? É 35 que eu falei, né? Ah, tá. Laura, como que você rasgou sua blusa? Ah, eu engatei uma coisinha da árvore quando eu fui pegar o motinho. Ai, meu Deus. Tava chovendo, eu queria vir rápido, me lasquei. Tem dois rasgados. É cada dia que você passa, Anaída? Não, é tão novo. Olha só. Uma camisa PP. O valor dela antigo era 80 reais. Hoje na live por 56 reais. Nova. PP. Veste PP. Era 80 reais. Linda, linda, Claudete. Pensa numa peça perfeita, tá? Qual é o valor que eu falei pra vocês que eu até esqueci? 56, né? 56. É muita coisa na cabeça. De 80 reais por 56. Que perfeição, que luxo. Gente, manda a minha unzinha. Ajuda a gente aí, porque... Pra poder continuar, porque... Acaba caindo, né? E é ruim pra gente. Não sei se eu já enviei pra vocês, mas... Vamos enviar, vamos enviar. Porque quando cai assim é ruim. É ruim. Peraí, vamos lá. Vamos enviar... Eu tô com unha grande, é difícil pra... Pra poder colocar aqui. Vão falando com a gente aí. Logo eu respondo todas vocês, tá bom? Tá bom? Tá bom? Peraí, peraí, peraí. Olha só. Blusinha tamanho PP. Mara, mara, mara. De 80 reais por 56 reais. Nova na etiquetinha. Olha só. Etiquetinha da loja. De 80 reais. Dá pra ver? Dá. De 80 reais por 56 reais na live hoje. Linda, linda, linda. Pezinho, gente. Vocês não estão entendendo? Olha que luxo. Não, Lá, obrigada. 56. Tamanho PP. Acabou a água daí, você viu? Você quer água? Quero. Gente, 56 reais, gente. Você não compra nem um pano pra fazer uma manga. 56 reais, camisa PP. E o código dela é... Florido. Código... É porque é o que vem na cabeça. Código florido. 56 reais. Perfeita, perfeita, gente. Manda aviãozinho, gente, pra gente bater... A quantidade de gente aí pra ficar legal pra gente. Tá bom? Manda pra todo mundo aí. Vamos lá, vamos conversar com todo mundo. É... O código é florido. Pera aí que eu tô enviando convitinho. Pera aí. Código florido. Deixa eu achar só o tamanho dessa saia aqui. Olha só, vou fazer uma promoção aqui. Saia plissada, tamanho M. Maravilhosa. Mas a gente é assim, né? Não tem que parar, não. Vamos lá enviar pras amigas. Fala, bora, gente. Bora acompanhar o trabalho da Thalita lá, que fica seis horas em pé lá. Tá pior que vida de professor. Sei que vida de professor não é fácil, né, gente? Olha só. Saia plissada, verde militar. Linda, linda, linda. Hoje na live. Ela estava por, se eu não me engano, 98. E hoje na live por 59. 59 reais. É só digitar verde. É só digitar verde. 59 reais, ela veste um M. Florido, vendeu? Não, não. 59 reais é só digitar verde. Saia M. Linda, Ju. Perfeita. Vem dita pra Juliane. Eu tenho outra saia aqui. Vamos ver o tamanho dela. Essa aqui veste um G. Ó, era de 98 reais. E hoje na live está por 59. Essa veste um G. A cor dela é um Marsala. 59 reais hoje na live. É só digitar Marsala. É só digitar Marsala. 59 reais hoje na live. Olha que perfeição de saia, gente. Luxo, hein? Linda, linda, linda. Simone, eu tenho... Eu acredito que eu devo ter acho que umas 6 ou 7 saias, gente. Eu não dou conta, não. Toda vez que cheio, eu quero tirar uma. 59 reais, gente. Perfeita, perfeita, perfeita. Essa aqui veste um G. 59 reais. Estava de 98 reais. 98 reais. Olha que perfeição. Gente, tá meio G. Linda, saia, gente. É só digitar Marsala. 59 reais. As meninas que não usam G é só apertar. As meninas que não usam G é só apertar, viu? Porque não é difícil de mexer. E outra coisa. Quem pode procurar na internet. Vai ver os valores aí pra vocês verem. Eu adoro quando eu procuro etiqueta e eu não acho. Oi, Nisse. Oi, Nisse. Nisse, você usa saia plissada? Nós estamos fazendo uma promoção de saia plissada agora, umas peças lindas aqui. Um luxo a saia. Ai, etiqueta benção. Achei. M. Achei uma saia M na cortelha. M na cortelha. Marsala, vendida pra professora Márcia. Professora Márcia, você vai arrasar com a sua saia linda. Eu tenho M na cortelha. 59 reais hoje na live. 59 reais hoje na live. Ele estava por 90 hoje e hoje na live por 59 reais. 90 e hoje e hoje na live. Era aí que deu um grosso off aqui na cabeça. Eu sentei hoje só no pré-chave já acabou. Uso tudo. Nisse, dá uma olhada. Estava por 98 reais e hoje por 59. Olha que luxo. Cortelha. Cortelha, gente. Ai, que divino esse negócio. Ai, meu Deus, que cor linda. Então, voltou. Manda aviãozinho aí pra todo mundo. Não, vou mostrar ele agora. Olha só. É só digitar a telha. É só digitar a telha. Eu amo saia plissada por mim. Eu fazia... Pra mim, tudo na minha vida tinha que ser plissado. Até meu camelo. Você compra por 90? Ela comprou. Ah, comprou por 98. Verdade. Comprou por 98. Oi, Lady. Bem-vinda. Olha só, são lindas. Olha só. 59 reais hoje na live. É só digitar a telha. Telha. 59 reais. Olha que perfeição, gente. Você pode trocar? O que que... Pode trocar? Essa por essa. Pode? Pode, professora. Porque essa aqui é G e ela usa M. Vai mostrar de novo? Olha só. A professora Marcia trocou a peça. A professora Marcia trocou. Então, a telha não está mais disponível. Eu tenho a G disponível de novo. Por 59 reais. Meninas, olha só. O que que acontece? Eu não seguro peça há muito tempo na minha loja, não. Se você chegar na minha loja, quem me conhece sabe. Eu não seguro. Eu não dou conta disso, não. Isso não existe pra mim. Entendeu? Eu acho que legal é assim. É você ter... É... Chegar aqui. Nossa. Que legal essa roupa. Olha, Thalita, eu vim pegar aquela blusa. A gente está sempre fazendo uma troca. Eu acho que é isso. É você trazer sempre novidade e está sempre vendendo. Não segura a peça, não. Você vai ficar segurando a peça e depois você vai ver. Fica aí com o estoque parado, mercadoria velha, fedendo um morro. E eu não sou dessas, tá? Então, olha só. A Marsala está disponível por 59 reais, tamanho G. Marsala disponível, veste um G. Divina, divina. É só digitar Marsala por 59 reais. Obrigada. Oi, Liliane. Bem-vinda. Olha só. Esse vestidinho maravilhoso. Ele está... Ele veste um M. Ele estava por 85 reais. Eu também. Eu não seguro peça, não. Eu gosto disso. Eu gosto de rotatividade. Você não gosta de ficar segurando peça e não vira, não. Olha só que legal. Vestido maravilhoso. Maravilhoso. Gente, ele vem com esse cinto perfeito, perfeito, perfeito. Olha essa cor. Divina. Ele veste um M. Ele... Acredito que seja um pouquinho menor que um M, tá bom? De 85 reais hoje por 58 reais. De 85 reais por 58 reais. Gente, olha isso. Que lindeza. 58 reais. Lindo. Com esse cinto perfeito. É só digitar azul. 58 reais azul. 58 reais azul. Olha que perfeição. Olha que estampa. Ele é midi? Não, Pri, não é. Ele fica... Pra mim, que sou pequenininha, ele fica... Dois dedos abaixo do joelho. Tá bom? 58 reais hoje na live. O código dele é... Azul. Azul. Adriele. Código azul. A gente tá bem assim agora. Pouco problema, puxamos o problema. Adriele, e seu? Viu? Lindo ele. Qual valor? É 58. Cadê as meninas que usam 40, 42 aí? Olha que luxo esse macaquinho aqui. Esse não é da promoção. Esse não é da promoção, mas eu vou mostrar porque a lindeza... Olha só. Macaquinho. Maravilhoso. Perfeito, perfeito, perfeito. Da Banabana. Novo, novo, novo. 158 reais. Tamanho G. Ai, gente. Essa etiqueta tinha que virar a agulha. Olha só. De 158 reais, hoje na live ele está por 119 reais. Oi, Annalice. Bem-vinda. Olha só. 119 reais. Ele veste um 40, 42. Deixa eu ver aqui. Deixa eu medir aqui, é o que eu falo. Não serve. Quem que é? Simone Scott. Não serve, Simone. Acabei de medir aqui. Esse G aqui está mentindo. Ele veste um 40. Peço desculpa, tá? Olha só. De 158 por 119 hoje na live, mas ele veste um tamanho 40. A etiqueta veste, fala G, mas não veste, tá bom? 119 reais. Banabana na etiqueta. Banabana na etiqueta. Ai, ai. Olha só. Banabana na etiqueta. Olha que perfeição. Por 119 reais o macaquinho desse, gente, veste um tamanho 40. Ele está lindo, lindo, lindo. Só na live, hoje, 119 reais. Amanhã volta para o valor. Amanhã volta para 158. Tá? O código dele é macaco. É só digitar macaco. 119 reais. É só digitar macaco e leva o macaquinho lindo. Mesmo. Gente, perfeito. Eu estava aqui tentando imaginar por que macaco. Agora que eu me toquei. Quando a gente está aqui na frente, a gente não consegue lembrar de nada. Não vem um código na cabeça da gente. Vou pegar a outra peça. A gente está assim, puxando só o problema. É, não puxando o problema. Olha só. Peguei outra peça aqui. Lindo. Veste um tamanho 40. Tem um cintinho aqui, um macaquinho. Sua, Guiar. Bem-vinda. Obrigada por estar participando. O macaquinho, hoje na live, por 98 reais. De 128 por 98 reais. Ah, é. Eu esqueci o conjunto, Simone. Perdão. Meu Deus, vou pegar. Gente, ele é perfeito. Olha só. Macaquinho da Banabana por 98 reais. Veste um M. Veste um M da Banabana. Lindo. Hoje na live por 98 reais. Novo também. Novo, tá meninas? Novinho, novinho, novinho. Olha só. Etiquetinha aqui, ó. 98 reais, gente. Você não paga nem a etiqueta da Banabana. Olha só. É só digitar florido. Oi, Magna. Bem-vinda. Eu também. Fernanda, bem-vinda. Jonão, obrigado por estarem participando, gente. Olha só que legal. 98 reais hoje da Banabana. Na etiqueta está por 128. Não, vou dar mais desconto. Hoje na live vai estar por 89 reais. 89 reais. Talita deu de doido. Bateu a cabeça na quina. 89 reais, tamanho M. 89 reais, tamanho M. Ô, Maria. Vamos comprar, Maria. Eu vendo pra você. 89 reais. Lindo. Da Banabana. 89 reais. Olha só. Era 128, hein? Nossa, a Rita nunca comprou nada com a gente. Nossa, Maria, a Rita nunca comprou nada com a gente. Olha só. É só digitar. O que eu falei? Digitar o quê? Florido? As meninas vão começar a deixar florido assim no corretor dela. É só digitar florido. 98, é, 80 e o quê? 8. 88. 88 reais. Em 88 reais, ele é tecido molinho. Simone, ele tem caimento. Ele tem caimento, tem forro. Eu até falei o preço e esqueci. 88. 88 reais. O preço antigo, cento, cento e vinte e oito. Tem algum da Banabana P? Amanda, o duro, que é as peças P da Banabana, saem muito rápido. Mostra aquele shortinho. Ele é P. Um florido ali, ó. Peraí que eu vou mostrar um. Ele é tecido molinho. É só digitar florido, 88 reais. Florido, 88. Só hoje. É esse? É esse. É esse. Oi, Pri. Bem-vinda. Obrigada por estar participando. Olha só. Shortinho da Banabana na etiqueta. Esse daqui, ele veste um pé. Olha só, Amanda. Deixa eu te mostrar. Esse daqui veste um pezinho. Olha só. Da Banabana. Ele está por cento e cinquenta e oito. Hoje, na live, eu consigo fazer ele por cento e dezenove reais. Tiara de Luxo entrou. Tiara de Luxo, bem-vinda. Olha só, que legal. Da Banabana, de cento e cinquenta e oito. Hoje, na live, por cento e dezenove. Olha que perfeição, gente. Olha. Banabana na etiqueta. Vai nas concorrências aqui da cidade, pra você dar uma olhadinha. Quanto que é uma peça da Banabana, pra você dar uma olhadinha. Aí você volta a falar comigo, hein? Já vou mostrar o conjunto, tá? Olha só. Shortinho, tamanho P, florido lindo. É só digitar Banabana e leva ele por cento e dezenove reais. Ô, Priscila, tô sentindo sua falta, viu? Você vinha aqui na loja comprar com a gente, você sumiu. Tem que aparecer de novo, viu? Olha só, Simone. Deixa eu te mostrar aqui o conjuntinho que eu tava te falando. Ele veste... Deixa eu só ver a marca certinha aqui. Ele é da Kess. Essa marca eu não tive tempo de procurar. Porque eu sempre gosto de procurar as peças. Eu gosto sempre de tá olhando alguma coisa. Eu acho que é super importante você tá pesquisando sobre as peças que você mostra. Porque você realmente vê os valores que é vendido na internet. Esse conjuntinho maravilhoso. Ai, que lúcio. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Fico muito feliz, viu? Olha só que perfeição, gente. Olha que conjunto divino, divino, divino. Você pode ousar. Você pode usar só o shortinho e usar várias cores em cima de blusinha. Pode usar com conjunto e pode usar só a blusinha. É perfeito. É perfeito mesmo. Ai, gente, eu usava mesmo. Vamos lá. O código dele é 0,29, 82 reais. 0,29, 82 reais. Gente, 82 reais você não compra? Nem uma blusa. De qualidade, tô falando, tá? Perfeito. Perfeito, perfeito. É 0,82... Desculpa. 82 reais, 0,29. Você falou o tamanho dele, Kata? Deixa eu ver se é um 43, né? Simone Alves, bem? Oi, Simone Alves. É de Alvorada. Obrigada por ter entrado. Lindo, né? De meu Deus, tanta gente falando aqui. Meu Deus, perdi aqui o tamanho. Ah, Simone Alves pediu, mas você falou o tamanho dele? Lindo, Annalise. Annalise, muito bonito, viu? Simone. Simone, eu acredito que o shortinho vai ficar folgado só um pouquinho. Sim, eu ajustaria ele, tá? Mas foi vendido pra você. Depois fala com a Lau aqui. Deixa eu ir lá ali pra ver. Tem um vestido aqui que eu queria mostrar a ele. Ele tá no preço. Esse aqui era os de 25, Lau? É. Olha só, tem um vestido aqui que eu quero mostrar pra vocês. Vocês não vão acreditar. É da Driffer, gente. Pensa numa marca cara. Não conhecia, tá bom? Esse vestido, ele veste um 40. É da Driffer, ele está por 25 reais hoje na live. 25 reais hoje na live. Florido, eu quero também. Qual é Florido? É assim? Qual, Simone, que você quer? Alimentos, produtos low carb. Obrigada por estar participando com a gente. 25 reais. Esse vestido maravilhoso. 25 reais. É só digitar o código 25. É só digitar o código 25. Manga bufante. Divino, 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 gente. Lindo, lindo. É só digitar o código dele. Música inspirada em você. Pra você, Dani. A Lau colocou essa música pra mim. Gente, eu não dou conta de andar no carro, tá? De colocar um trem desse pra eu ouvir, não. Mas agora vai ouvir, não é mais? Olha a música que ela coloca. Zero, ó. 25 reais. Vendido pra Adriano. Gente, eu não dou conta, não. Deu, eu só fazia docinha. Música inspirada em você. 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 Não vou enravar a música desse menino. Gente, eu não dou conta. Eu escuto essa música no meu carro, tá? Adriele, vendido pra você. O vestido tá divino, tá? Vou mostrar uma peça que dá umas duas lives. Estava 110 reais. É um de couro, um calçado de couro. E hoje na live está por R$84,00. Ele veste um R$36,00, R$37,00. Veste não, calço. Desculpa, que é tanta peça. Obrigado, Kate. Obrigado mesmo. Olha só, que lindeza. É porque na ring light não dá pra ver a perfeição. Olha só. Daqui dá pra ver melhor a cor. Essa é a cor verdadeira dele. Tá? Ele é couro. Veste calço, um R$36,00. R$37,00. Muito, muito bonito. Não foi usado. Olha só. O salto tá sem nenhum risco. Olha só, vou mostrar pra vocês. Perfeito, perfeito. R$84,00. Gente, olha isso. R$84,00. Hoje na live eu tô dando de doida aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. E o código é calçado. Ah, Simone Alves nem falou o que que é isso, né? Florido. Ah, ô Simone, você falou florido, mas eu não entendi o que você falou. Peço desculpa. É muita coisa. Queria tanto ganhar um batom da Mary Kay, que não sai. Nú, cigana. Vermelho. Além. Gente, meu batom fica saindo, aí fica assim. Mais peça. Ali, tadinha, não tem um monte. Vestido pé, tem um vestido pé pra mostrar, gente. Tem, vou mostrar. Olha só, peça nova. Veste um M. R$65,00. R$65,00. Uma peça nova. R$65,00. Veste um M. Pantalona perfeita. Vou colocar aqui, que vendeu aquela peça branca. Florido, o macaquinho da Bana Bana. Nossa, da Bana Bana. Um deles que é. Tu mostrou dois. Simone, esse aqui... Que é que ganhou. Esse, Simone, confirma. Dá um joinha pra mim. Próxima live vai estar de batom vermelho Mary Kay. Uau! Coloca a minha música de novo. E aí? É você. Não pode colocar a música que cai nessa live, não. Gente, se eu ganhar as coisas, eu faço propaganda, tá? Não, é... Gente, eu peço mesmo. Olha só, meu batom, ele é do 10, tá? Eu não tenho vergonha de falar, não. Ai, meu Deus. Simone, fala pra mim, por favorzinho. É esse aqui? Dá um joinha pra mim. Fala com a palavra. Isso, oito, oito. É isso mesmo. Aí, minha música de novo. Gente, olha que luxo essa peça. É uma peça nova, olha só. Sessenta e cinco. Vim da São Miguel, seu batom tá garantido. Olha lá, ganhou mais outro da Fátima Cristina. Fatinha, eu... Banabana, qual é o da Banabana? Eu acho que a Adriele tá tentando te mostrar qual é o da... Adriele, a Laura vai falar com você rapidinho, tá bom? Gente, eu busco um batom mesmo, viu? Obrigada, viu? Soltinho. Meu Deus, o número e o Pix. Gente, vocês que tem que me chamar, porque tem cliente que eu não tenho. Então, eu vou colocar meu número e o Pix. Calma aí, gente, calma aí que nós vamos conseguir atender todo mundo. Peça nova, sessenta e cinco reais. Pantalona. Gente, é só aqui no Tatalu Brechó Boutique. Mudamos o nome, mudamos a estrutura, estamos mudando... Soltinho. Pra melhor. Ô, pra vocês. Gente, eu gosto disso. Vocês estão entendendo? Vendido pra você. Esse, né? Dá um joinha pra mim, Adriele. Dá um joinha. Dá um joinha. Fala comigo, tá bom? Olha só essas... Olha o código da calça. Ju, sessenta e cinco. Pode colocar o valor dela, fazendo favor? A calça deu a desconto. Cêza dezenove. A calça é sessenta e cinco, tá, Ju? Olha só. Essa calça... Ah, arrancar a etiqueta. Essa calça aqui, a gente vai colocar ela essa semana. Ela tava de cento e dez. Valor o antigo dela. Olha só, essa calça... Beleza, é seu, é seu, Adriele. Essa calça aqui estava por cento e dez. Vendido, Ju! Olha só. Essa calça estava por cento e dez reais e hoje, na live, por quarenta reais. Ela é um tamanho quarenta, meninas. Tamanho quarenta. Pras meninas que gostam aí de peças diferenciadas, eu faria dela uma calça skinny bem coladinha pra usar com camisa. Ia ficar perfeito. Olha que divino isso. Olha só, quarenta reais e é só digitar xadrez. É só digitar xadrez. Hoje, na live, quarenta reais. É só digitar xadrez. Essa peça aqui é uma peça nova, tá? Vou mostrar a etiquetinha pra vocês aqui, ó. Ó. Quer ela? Só digitar xadrez, Pri! O código é xadrez. Ela tá linda. É só apertar ela, Pri, porque ela é perfeita. Você vai amar. Olha só, vou mostrar pra vocês uma peça que eu tenho aqui. Deixa eu só achar o tamanho dela aqui pra mim poder falar certinho pra vocês. Manda em aviãozinho enquanto eu procuro aí o... A etiqueta, gente. A etiqueta mais chata. Manda em aviãozinho aí, gente. Manda em avião. O antigo, cento e vinte e seis. Dessa, dessa. Ah, não. Eu quero ver o tamanho dessa aqui que eu não... Ah, é quarenta e dois. Essa aqui? Quarenta e dois. Tem dois que tem... Olha só, vou mostrar uma calça que ela estava no valor de cento e vinte e seis reais. Cento e vinte e seis reais. Hoje, na live, está por setenta e nove... Não. Setenta e nove. Quarenta... Ah, desculpa. Essa daqui, eu tenho duas cores dela. Essa aqui é quarenta, né? Ah, essa... É. É pra abrir, né? É. Olha só. Eu tenho essa no M, que ela veste um quarenta e quarenta e dois. Eu vou ter duas cores dela. Está por setenta e nove reais. As duas são M. Olha só. As duas são de cento e vinte e seis por setenta e nove reais. Eu, igual eu falei, eu faria uma calça skinny bem coladinha, usaria com camisa, que está super em alta. E essa cor aqui é a cor da moda, vocês estão sabendo, né? Qual é essa cor, Léo? A banda. Obrigada. Ah, lá é o meu Google. Aperta o Google, a barriguinha do Google. Vou lá. A banda. A barriguinha? A barriguinha. Olha só. Quem quiser a calça, é só digitar. Ai, Jesus. Lavanda. É só digitar lavanda. Setenta e nove reais lavanda. Gente, está um luxo essa calça. Alfaiataria. Calça de alfaiataria, tá? Para qualquer... Tecido mantido isso também, porque ele não estica. Então, é o tecido que tem. Olha só. Eu estava usando uma vermelha dessa aqui na live passada. É só digitar lavanda. Olha que perfeição esse cinto. Olha esse detalhe. Ai, linda. Você vai amar. Oi, Marco. Para a Fernandinha. Eu tenho uma ainda. Olha só. Eu vendi uma para São Miguel. E eu tenho uma sobrando ainda. É só digitar lavanda. Meninas, foi vendida uma para São Miguel. É só digitar lavanda. Perfeita. Fernandinha, eu acho que você vai amar a calça. Porque eu tirei uma vermelha para mim. E eu fico me sentindo a tocha da galáxia. Gente, vamos combinar, né? Se eu não me achar, quem é que vai, né? Essa aqui é da Júlia. É. Uhum. Olha só. Eu tenho mais uma disponível. 79 reais. Divina, divina, divina. Gente, fala sério. Cadê as meninas de Costa Marques? Elegantérrimas que usam isso. Olha só que perfeição. 79. Na cor lavanda. Olha que perfeição, gente. Olha que luxo. Oi, Nayane. Nayane, eu quero vender para você hoje. Eu não vendi. Ai, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Pega o que a senhora manda ela estar aqui para mostrar o vestidinho, ó. Oi, Ingrid. Bem-vinda. Obrigada por estar participando da nossa live. Estamos fazendo um queima legal aqui, viu? Fiquem de olho. Olha que legal. Ah, Nayane. A Nayara está assistindo. Eu queria mostrar o vestidinho para ela. Eu não tive tempo. Tem muita coisa acontecendo aqui. Nayane, eu fiquei de mandar para ela a foto desse vestido aqui, olha. E eu, na minha falta de tempo, eu não consegui mandar. Tá bom? Fala com ela se ela vai querer. Ele está lindo, 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 lindo. Ele veste um P. O código é 073, 78 reais. PP. Então, vai ficar grande. Vai ficar grande, né? Não, então tá bom. Meninas, olha só. Eu tenho esse vestido no tamanho P. Ele é novo na etiqueta. Divino, divino. Ele é midi. O código dele é 073, 78 reais. 073, 78 reais. É novo. O valor antigo dele na etiqueta é 189 reais, tá bom? Ah, que bom. Não, mas vai dar tudo certo. Fica tranquila, viu, Keita? Logo, logo, a gente vai fazer uma caixinha bem grande para você. Tenho dinheiro não, Fih. Olha só. O código desse vestido aqui, olha só. É xadrez. Ah, não. Tem código esse, né? Ah, tem código. Desculpa. A Gagoria não tinha. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos. Agora eu tô ali, você bate aqui. Ah. Oi, amor, você voltou. Você tá procurando eu já, né? Quer saber cadê minha mulher? Acho que ele tava lá no Google procurando o JBL. Já achou minha caixinha na JBL, amor? Gente, vou falar de novo dessa peça. É uma calça de 126 reais de hoje na live. Não, mas vai dar tudo certo, tá bom? Fica tranquila. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tenho certeza que Deus vai estar operando na sua vida, tá, Keita? Olha só que perfeição. Essa calça de 126 reais por... De 126 por 79 reais. Quem quiser é só digitar lavanda. Mostra a camisa. Masculina a dica. Olha só. Separei essa camisa jeans. Linda, linda, linda. Veste 1G. Veste 1G. Na etiqueta fala GG, mas não veste nunca na Galáxia. O código é 013. A senhora tá quer alguma coisa, né? Quer que você vá dormir, tá? Mãe, pode ir, tá? Encosta aí e espera. 38 reais. 38 reais. Boa noite, meninas. Foi ótimo estar com vocês. Obrigada, Simone. Obrigada mesmo, viu? Uma boa noite. Fica com Deus. Código 013. 38 reais. Código 013. 38 reais. Camisa jeans. Linda, linda, linda. Veste 1G, viu, meninas? Camisa linda, linda. Jeans é top, hein? Código 013. 13. Ai, meu Deus, é mesmo. Michelle. Beijo, Michelle. Obrigado, viu? Fica com Deus. Saudade também. Gente, separei essa peça aqui. Ela é da Collins. Collins é uma marca... Oi, Raíssa. Obrigada por estar participando. Olha que perfeição esse verde. É um verde militar e ela tem um punho. Sinceramente, viu? Vamos combinar. Olha que perfeição. Camisa linda, da Collins. Tem camisa que dá, Marcos? Não, Marcos. Acho que tem uma grande ali. Só confirma pra mim lá, se não tiver. Peraí que ela vai ver. Rapidinho, Marcos, peraí. Olha só, é da Collins, veste um 42, o código é 021, 32 reais. Linda, linda, linda. Olha que perfeição de camisa. Os botões são todos escondidinhos, tem esses detalhezinhos aqui, é da Collins, perfeita, perfeita, perfeita. Olha que cor maravilhosa, gente. Código 021, 32 reais. Simone, a Lau foi ali pegar uma peça, eu já vejo pra você. Lau, você acha que essa peça aqui dá nela? Tem essa, que a gente já mostrou. Nossa, mas pode? Não, acho que vai ficar pegada nos seis. Ela tem o mesmo tamanho da Tia Larissa. Não vai dar, Simone. Eu provei, ela é um pouquinho maior. Essa não serve, vou ficar te devendo, tá bom? O código dela é 021, 32 reais. Simone, eu tenho uma aqui que eu acho que dá em ti. É ruim mostrar assim, porque não dá pra ver certinho. Olha só, peraí. Vai, Blaze. Peraí, Simone, olha essa. Ela é preta, mas essa desgrama da ring light não mostra. Fica cinza. Ela, essa blusa aqui, essa parte aqui, você amarra aqui, ela fica transpassada. Eu usaria com uma segunda pele. Ela tá uma peça muito bonita. Olha a manga dela que legal. Uma manga bem, bem moderninha, olha só. Código 034, 34 reais. Código 034, ela veste um G, tá? Olha que perfeição de peça. Código 034, 34 reais. Ela é uma peça G, muito, muito elegante. Uma calça social aqui, ia ficar perfeita. Uma calça, pode ser um vermelho. Não sei se dá pra ver direito, porque eu tô usando preto, é isso que é ruim. Mas olha só, ela vem até aqui. Então, uma calça de cois alto, eu colocaria até um cinto pra dar uma afinadinha aqui. Mas é uma peça super elegante. O código é 034, 34 reais. Código 034, 34 reais. Aí. Marcos, fala comigo, bebê. Olha só, Marcos, eu tenho essa daqui, ó. Essa camisa importada, maravilhosa. Olha que legal. Ela veste um GG. É de viscose. Não vai mesmo, verdade. Não vai servir nos braços, ela ficou bem apertadinha. Marcos, olha a dinha nessa peça aqui, olha que legal. Uma camisa, veste GG, 24 reais. GG, 24 reais de viscose. Maravilhosa. Dá pra usar como saída de praia também. É só digitar vermelho. Essa aqui também está de 24 reais. É só digitar o código é 39. Código 39. Ela veste um GG também. É só digitar o código 39. Essa aqui eu não sei, não. Vendido pra Rose e a vermelha. Essa. Olha só, eu tenho essa preta. Muito bonita também. Ela veste um G pra GG. Está de 24 reais. Camisa importada, viu meninas? 24 reais. É só digitar preto. Ela é preta. É linda, linda, linda. Pensa na peça perfeita. É só digitar preto. Veste um G pra GG. 24 reais. Essa aqui é feminina é assim. Eu sabia. Essa aqui é feminina. Vamos lá de novo. Olha só, essa camisa é feminina, tá meninas? Reseta a outra parte. Reseta a outra parte. Ela veste 24 reais. Veste um G pra GG. Camisa preta. 24 reais. É só digitar preto. Vendido pra Simone Scott. Eu tenho essa camisa da Tome. Linda, 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 linda. Gente, vou mostrar a etiquetinha pra vocês verem. Ai, eu tô com a unha aqui que, meu Deus. Será que me serve, Lala, essa preta? Vai ficar grande. Simone, a Lala falou que vai ficar grande. O que você quer que faz? Quer que devolve, desiste? Se você quiser que desiste, coloca um joinha, tá bom? Olha só. Eu tenho essa camisa. Ela veste um G. Ela veste um GG. Camisa da Tome, meninas. Olha só pro maridão. Camisa da Tome, super cara. Essa camisa, hoje na live, ela está por 32 reais. Camisa da Tome por 32 reais. Camisa da Tome, veste um GG, 32 reais. Gente, olha que perfeição. Ah, essa Rita é ninja, hein? Mais ninja que eu e você, Júlio. Nossa, Rita, mas sim, tá parecendo... Vende pra Rita que eu vou usar junto com ela. Olha só, essa camisa aqui. Vamos ter foco, hein? É só digitar Tome. 32 reais. É só digitar Tome. Gente, uma camisa dessa aqui custa mais de 200 reais. Mais de 200 reais uma camisa dessa. É só digitar Tome. 32 reais. 32 reais. Bora, gente. Vamos falar comigo, bebê. A camisa da Tome é caríssima. Caríssima. Professora Márcia, achei uma camisa do seu esposo aqui. Uma camisa chique. Um homem moderno, elegante, que tem que andar sempre... Olha só. Chique e elegante. Olha que camisa bonita. Essa camisa veste um M. Camisa muito bonita. Pensa na camisão. A gente vai bater 5 horas de live. 5 horas. Olha só. Camisa de manga curta. Muito bonita. É da Sistine. Não sei nem falar essa marca, não. Ela é M. O código é 027,38 reais. Ela é M. Camisa da Sistine. Pera aí, deixa eu falar aqui. Sistine. Eu falo xixi. Vai, já dá vontade de fazer xixi. Código 027,38 reais. Código 027,38 reais. Camisa luxo, tamanho M. Muito bonita. 100% algodão, tá, gente? O tecido é perfeito, perfeito. Ah, é. Ele gosta de manga longa. Pata, mostra essa blusa da John John. Mostra. Gente, eu tenho uma camiseta aqui que tá um luxo. 24 reais a camiseta. O código dela é 023, da John John. Camiseta da John John, 023, 24 reais. Camiseta preta, luxo. A ring light e o preto não combina. Ela é preta, preta. Ela é preta, preta. Não, não é estonada. Olha só que legal. O código dela é 023, 24 reais. Dá pras meninas usarem essa camiseta dobrando, gente. Fica um luxo. Eu amo camiseta dobrada. 023. Linda ela, tá? Olha só. Pra usar assim, fica bem legal. Lindo, vendida. Nem deu tempo de falar. Nem falei o tamanho. Vendida pra Simone Scott. Olá, coloca pra mim esse conjunto aqui. Essa saia num negócio legal aqui. Tá. Mostra, Tata. Deixa eu mostrar essa aqui. Eu posso mostrar o vestido salmão? Mostra, vou mostrar. É muito bonito. Professora Marcia, eu quero mostrar o vestido salmão pra senhora aqui. Eu pensei nela também. Sério? Gente, já vendemos a camiseta. Gente, deixa eu mostrar essa peça pra vocês. Ai, que trem mais lindo. Olha que perfeição. Essa marca é Cast You. O código é 0... Para, Lau. Eu sei falar inglês. Vai, inglês. A Lau fica atrapalhando os meus inglês aqui. Tão bonitinho. Ainda não acredito que eu não vendi ainda aquela sandália ali. Gente, olha só. 0,45, 22 reais. Veste um M. 0,45, 22 reais. Eu usaria como saidinha de praia. Que trem maluxo isso aqui, gente. Olha que perfeição. Lindo, lindo, lindo. 0,23. Não, desculpa. 0,45, 22 reais. 22 reais uma blusa dessa, gente. Olha que lindo. Tá louco? Vendido pra Ceci. Ceci, a blusa tá um luxo. Professora Márcia, dá um joinha aí pra mim, professora Márcia. Que delícia de cheiro que tá essa louca. Ah, eu sei, eu usei ela. Sério? Professora Márcia, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês esse vestido. Gente, ele é muito lindo. Esse vestido, ele não tá legal assim, louva, ele não tá legal assim porque tá faltando aqui um cintinho. Mas olha que perfeição. Ele, na etiquetinha dele, fala que ele veste um... Aqui. Fala que ele veste um G. Olha só. Veste GG. Eu não faria um G. Ele veste um G. Muito, muito bonito, gente. Gente, a cor dele tá linda, linda, linda. 0,52, 68 reais. 0,52, 68 reais. Olha que perfeição de vestido, gente. Muito, muito bonito. Mas eu acho que ele vai ficar largo na senhora, professora Márcia. Agora que eu vi aqui a cintura dele. Oi, Maeli! Oi, Maeli! Bem-vinda! Ele veste um G pra GG, tá, meninas? Eu tô falando aqui... Agora que eu vim me atinar, vocês acreditam? Olha só. Ele veste um G pra GG. Eu fui olhar a cintura aqui e ele veste maior. Ele está por 68 reais e o código é 0,52. Vai ficar grande, professora. Oi, Silvia! Bem-vinda, vizinha! Obrigada por estar participando. Mandem um aviãozinho, meninas, pra gente continuar. Tem bastante coisinha que eu quero mostrar. Tá bom? Olha só. Ele veste um tamanho G pra GG. Não é curto. Não é. Não, professora, não é curto. Só pra gente, pra ter noção. Pra gente aqui ter noção. Baixo do joelho ficou... Professora Márcia. Quantos embaixo do joelho? Não, em cima tá em cima do joelho. Ele fica em cima do joelho. Eu acredito que ele não fique curto. Tá? Ele é muito... Ele é uma graça. Gente, pessoalmente, ele é... Ele é muito... Ah, não sei. Serve, Simone? Serve. E ele tá muito bonito. O código dele é 0,52, 68 reais. Só o que é o código, Simone? Se ela não ajustar muito na cintura. Ah, tá. Olha só. É só editar o código, hein? Tem duas na fila, hein? 0,52, 68 reais. 0,52... Não, mãe. 0,52, 68 reais. O que que ela perguntou? Me serve? Ela falou, não, mãe. Ah, entendi. 0,52 vendido a professora Márcia. Professora Márcia? É. 0,62 e 0,52. Ah, tá. Só que daí ela respondeu que não dava na mãe dela, né? Gente, eu tenho um outro vestido aqui, que ele também tá muito bonito. Ele veste um tamanho 38. Amanda, Scott, tem um conjunto pra mostrar pra você. Qual? Ah, tá. E eu tô falando, eu ia chamar o nome dela aqui. Gente, olha que lindo. Mas é ainda mais, que vai mostrar mesmo. Não, eu achei que era esse que você tava falando. Eu já ia falar, olha Amanda e Scott. Gente. Banho de loja Brechó, bem-vindo. Obrigada por estar participando com a gente. Olha só que legal. Que perfeição de vestido. Ele veste um 38. Muito lindo, gente. Ele é muito, muito, muito... Ai, meu Deus. Olha isso. Não é a minha cara, Lau? Tua cara. Gente, alguém tira um print pra mim e manda pra minha mãe? Entendi. Eu pensei que tu ia falar, manda pra minha mãe. E eu ia falar, olha... Amanda, a Lau disse que tem um conjunto aqui que ela quer te mostrar. O que que eu vou te mostrar? Meu Deus. Olha só. Vestidinho lindo. Perfeito, perfeito. Veste um 38. O código dele é 0,70, 44 reais. 0,70, 44 reais. Olha que trem mais luxo, gente. 0,70, 44 reais. Código 0,70. Ele é muito, muito fofo. Muito lindo. Vocês não estão entendendo, não. Olha. Ai, gente. Gente, vamos lá. Não vejo que vocês vão deixar passar esse vestido, não. 0,70, 44 reais. 0,70, 44 reais. Cadê? Ah, tá. Achei que você... Não sei se ela usa assim, mas é conjunto. É conjunto, Amanda. A gente só não sabe se você usa, tá bom? Mas vamos lá. Vamos mostrar. 0,70. Ah, ele tá lindo, Rosami. Obrigada. Olha só que perfeição de conjunto. Olha. Amanda, eu não sei se você usa assim, mas olha que linda essa peça. Esse conjunto. Olha que luxo. Chuva de coração, gente. Chuva de coração. Manda aí. Uhul. Olha que legal esse rasgo aqui. A fenda que ela tem. Chuva de coração. Chuva de coração. O tecido dele é... O tecido dele é macinho, gente. Eu não sei o que é isso. Não é frio, não. Não, não. Gente, ele serve um 38, tá? Um 38 forma pequena, tá? Forma pequena. Muito, muito bonito. A saia é perfeita. É um... Gente, olha, pessoalmente, tamanho... 38, vou te falar. Amiga, eu acredito... Ele dá na Adriana. Dá na Adriana? Dá. A Lau falou que dá em você, amiga. Olha só. Tá muito, muito luxo. Muito luxo. Vou falar agora, hein? O conjunto é 0,43... 0,43... 76 reais. 0,43... 76 reais. Ele é lindo demais. Olha só. Não, porque a saia, ela fica... É coisa alta. Ah, não. A saia é coisa alta. Não mostra a barriga. 0,43. Vendido. Vendido. Pensou? Olha aí. Eu queria mostrar um vestido pra vocês aqui. Vocês conhecem Antiques? Quem conhece Antiques? Nossa. Dá um joinha pra mim aí. Eu vou passar isso aqui. Quem conhece Antiques, a marca Antiques, dá um joinha, pra mim poder mostrar uma peça pra vocês aqui, porque é diferenciada. Foram rápidos. Ah, essas são. Essas meninas não dormem no ponto. Nós vamos ficar uns 20 dias sem fazer live, mas quando a gente voltar, vocês me aguardem. Eu quero bater o recorde de 6... O marido da menina deve ficar bem assim. Menina, 11 horas, vai dormir. Eu quero bater o recorde de 6 a 8 horas fazendo live pra vocês. De tanta roupa lústica eu vou trazer. Vocês me aguardem, viu? Eu quero mostrar um vestido da Antiques pra vocês. Vou mostrar a marca. Olha só. Uma marca dessa daqui, olha, de um vestido desse. É caríssimo. Esse vestido, ele é tamanho M. Esse vestido, ele não sai por menos de 300 reais. Tá bom? Eu vou falar o valor pra vocês agora. Eu te... Não tem, Sheila. A gente traz uma peça de cada, não dá? Às vezes vem duas ou três por engano, mas esse só... Esse, olha só. Vou mostrar o vestido. Ele é midi. Ele é midi. Ele é midi. Hoje na live ele está por 89 reais. 89 reais. Ele estava por quase 140 aqui. Hoje na live ele está por 89 reais. É só digitar Antiques. Gente, tá divino, divino. Quem não conhece Antiques, sai da live rapidinho e vai pesquisar. Gente, sai... De volta. Sai da live rapidinho e vai pesquisar. Marca Antiques. Júlia, mostra pra sua mãe essa peça aqui, a Juliane. Gente, luxo essa peça. Custa mais de 300 reais um vestido desse. Divino da Antiques. Hoje na live ele está por 89 reais. É só digitar Antiques. Ele vem com o cinto. Gente, é perfeito. Perfeito, perfeito. Pensa... Ai, meu pai. Depois mostra aquele vestido verde que ele está perfeito. Não sei como que ele comprou. Vou mostrar. Olha só, ele tem uma fenda aqui na lateral. Gente, Antiques é caríssimo. Sai rapidinho e vai dar uma olhada no valor pra vocês verem. Que vocês vão comprar e vão comprar sorrindo ainda. Mostra a costa, que linda. Não, esqueci. É tanta coisa. Olha só. Olha que perfeição. Gente, o botão dele é desenhado. Antiques eu tenho. Olha só, olha isso. Os botões. Que costa. Olha esses botões. São desenhados. Ainda é a Pri. Não dá na Pri, é grande, né? Ou não? O... Raim Mesquita, ele é lindo mesmo, viu? Muito lindo. É muito caro mesmo. O tamanho dele, ele veste um M. Ele veste um M. Perfeito, perfeito. M 38. Não, deixa eu ver. Não, ele serve em mim. Serve em mim. É um 40, tá? Veste um M, 40. 89 reais da Antiques. Divino. Amanda, quando você for desfazer dele, joga aqui em casa. Código da Antiques? Antiques. Código da Antiques vendido pra Amanda. 88. Amanda Scott. Meu Deus do céu, quem me pediu esse aqui lá, ó. Esse aqui, ó. Pera pra mim. Esse. Tem uma peça aqui, meninas. Mandem aviãozinho, gente. Vamos continuar aqui. Enquanto o marido não fala. Vai dormir, mulher. Vocês continuam comigo. Agora, minha mãe falou assim. Já falou. Hein? Porque eu... Ah. Vai desistir? Se for desistir, dá um joinha aí pra mim, fazendo um favor. Pera aí, Lau. Olha só. Eu tenho uma blusa XG aqui. Olha pra mostrar pra vocês. Uma blusa XG da Casual. Código 069, 48 reais. Fica grande. Não, é só colocar o joinha. Não tem problema, não. Olha só. XG, maravilhosa. 48 reais. Cor açafrão. Um luxo essa cor. 48 reais, 069. 48 reais, 069. 48 reais, 069. Linda, linda, linda. É... 069, 48 reais. E o vestido verde depois. Cadê? Adriana. Adriana. Do Vitor. Adriana, do Vitor, fala comigo, bebê. Olha essa peça aqui. Eu só lembro assim, porque sobrenome eu não sei. Adriana, fala comigo. Olha essa peça aqui. Que luxo, que perfeição, gente. Esse macacão. Ele só tá assim porque passou ele. Nós achamos as roupas muito coladinhas na outra e acabou amassando. Mas eu não gosto de mostrar a peça amassada, tá? Olha só. Olha só que perfeição. O código dele é 063, 119 reais. Ele veste do tamanho 40. É muito, muito bonito. Tem vestido pra grávida, tamanho geral. Tem um longo. O longo dá pra grávida. Não dá, não. Não? Não. Um coladinho que a gente lá é isso. Esse aqui dá, ó. Só segura aqui pra mim pra mostrar isso aqui, peraí. Vou levar esse estreninho já. Posso levar esse balde agora? Não, não bebi não. Só coloca mais que tá aqui no fio. Adriana, olha só. Você que é morena, fica muito bonito o azul marinho. Você pode investir, viu? Sem medo. E a vantagem é que ele é tipo de linho. Então ele tem caimento. Então ele é uma... Ele não marca nada. Ele não marca. É uma peça super, super elegante. O código dele é 063, 119 reais. 063, 119 reais. Perfeito, perfeito, perfeito. Gente. Vou esquentar seu calo. Tá. 063, 119 reais. Um luxo, luxo, luxo. Eu acredito que seja linho. Eu não consegui achar a etiqueta. Aqui, achei. 100% linho. Então, por 119 reais, tá muito em conta. 100% linho, tá? Veste um M, tamanho 40. E ele tá perfeito. Eu separei um vestidinho que eu acredito que sirva em grávida, tá, Magna? Olha só. Esse daqui dá pra ficar em casa. Ele é da Ehring, tá? Olha só. O código dele... Longo ou midi pra grávida ou pra você, Magna? Fala pra mim, fazendo um favor. Olha só. O vestido, veste um P. É da Ehring. Lindo, lindo, lindo. O código é 053, 44 reais. 043, 44 reais da Ehring, 053. Lindo. Oi, Beatriz. Bem-vinda. Olha só que perfeição. Olha a manguinha dele, que legal. Ele é um pezinho. Amor, olha a hora. Amor, a gente tem que pagar as dívidas, né? Senão fica difícil, né? Amor, depois da noite nós conversa. Olha só. 44 reais, 053. Pra mim, o macacão. Tamanho? Ele é um pezinho, Rosiane. É um pezinho. Só que eu acho que pra você ele vai ficar grande, tá? Olha só. Ele é um pezinho. Amor. Amor, para de fazer vergonha. Ai, meu Deus, não aguento. Ai, meu Deus, o código é 053. Para, Serginho. O que que foi? Olha ó. Ele falou lá, testa mesmo. Bem assim, tá? Entendeu alguma coisa enquanto eu tava falando? Não. Ai, gente, olha só. Mostrou o vestido de um dia pra grava? Vou mostrar. 053, tá bom? Código. Adriana, não ficou com o macaquinho? A Adriana não ficou com o macacão. Nem vem pedir, hein, depois. Amanhã cedinho, 10 horas, ela não vai nem dormir a noite pensando no macacão. Lau, separa o macacão pra mim. Vou esperar. Gente, ô Magna, olha só. Eu tenho esse daqui que eu acredito que sirva numa gravidinha. Ele é um tamanho G, tá bom? Ah, esse meu amor, viu? Olha só. Ele tem uma manguinha muito bonita. Olha que legal. Uma manguinha muito bonita. Estou com a minha. Ah, tá... Tá do jeitinho. Tá todo mundo, Adriana. Tá todo mundo chorando aqui. As meninas compram hoje e amanhã na hora de pagar vegan. Dá um descontinho. Gente, tá todo mundo. Olha só, esse vestido aqui veste um tamanho G por R$58,00. Agora, 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 agora. Fica aqui comigo no sofá e vamos conversar. Eu já vi o brilho do jogo. Magna, o macacão azul, ele é longo, tá bom? Olha só, esse aqui, o código dele é preto. Código preto, R$58,00. Dá pra grávida tamanho G. Quem pediu? Dá pra grávida, viu? Ah, foi a Magna, né, que pediu. Oi, mãe. Oi, mãe. Ah, é a Maria. Oi, mãe. Eu adoro. Gente, você pode mudar esse nome que fica difícil, pai. Mãe Duda. Eu vou chamar sempre essa Mãe Duda. Quem é Mãe Duda, gente? Oi, oi, oi. Ô, Magna, eu vou te mostrar aqui um macacão aqui. Olha só. Esse macacão aqui, ele veste um tamanho M. Na etiqueta fala G, mas não veste. Deixa eu só colocar o sino aqui, que daí eu te mostro. Não serve. Macacão veste um 38. Macacão veste um 38. Ele estava de R$80,00 na live hoje por R$59,00. R$80,00 na live hoje por R$59,00. O código é vermelho. Código vermelho. Tamanho 38. Super longo. Longo, 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 longo. Você nem mostrou o vestido de pai e ter. Qual? Ah, é? Não, esqueci. É que eu fui pegar outra coisa e voltei. Não, é assim. Eu na minha live. Tô de ir. A gente se perde nas lives. A gente fica muito preocupado. Olha só, que legal. R$58,00 hoje na live. R$58,00, R$59,00. Nunca lembro. Tamanho 38. É só digitar vermelho. Gente, falem comigo. Senão eu vou encerrar. A gente tem que encerrar isso. Eu vou comigo aqui dentro da outra. Você já tá querendo fechar a porta. Tem que encerrar. Porque o marido já tá fechando lá. Mãe, mãe. Gente, olha esse vestido. Que perfeito. Pera aí. Tá louco. Deixa eu beber um caldo aqui. Eu queria isso aí. Tá frio ainda? Eu ia esquentar mais esse gordo. Esse vestido que eu vou mostrar pra vocês é da Sherroy. Ele é um luxo. Um luxo. Luxo. Gente, a pandemia vai passar. Vai acabar. Se você não... Quando a pandemia acabar, as coisas vão estar bem mais caras, tá? É melhor vocês comprarem agora na pandemia e esperar chegar. Né? Se não vender, mostra pra mãe da manhã. Ok, Simone. Pode deixar. Gente, olha que perfeição de vestido. Gente, ele veste um G. Eu acredito de um... Ele é preto preto. Não é assim. Ele veste um 44,46. 44,46. Ele é um vestido... Olha isso, gente! Perfeito. Oi, Giva. Bem-vinda. O que é isso? Que as de mês... Adriele de mês. Ela falou vermelho. Uma cartão. 58 reais. 59 reais. Sei lá. Olha só. Olha isso. Diz se eu não escolho as melhores peças. Diz, gente, se eu não escolho... O código é 056,68 reais. Ela tá perguntando se serve em você. O macacão? Nadriele. Se serve em mim ou serve em ela? Serve. O macacão, ela falou que serve. Tá bom? Olha só. 68 reais. 68 reais. Você compra um vestido desse? Fala pra mim, gente. Como é? Gente, ele tá perfeito. Só vendo ao vivo mesmo pra ficar vendo. Ao vivo e a cores. Porque ao vivo aí tira a cor todinha. Gente, olha só. Um vestido desse. Você não paga. Oi, Gili. Oi, Gili. Bem-vinda. Boa noite, Gili. Nossa, Gili. Nunca ganhei um bolo de 2 mil seguidores. Seria uma honra ganhar um bolo de 2 mil seguidores. A Gili, gente, também trabalha com bolos, tá bom? Ela tem um grupo. G cakes. Assim como a Rai. Assim como a Rai, tá bom? Marca aí o arroba da Gili. Gili, olha esse vestido maravilhoso. Ele serve em ti. Olha que perfeição. Por 68 reais pra você ir ali na padaria comprar um chantilly. Olha que lindo. Na padaria? Uai, ela trabalha com bolos. Moço, eu queria comprar... Na padaria. Tira o chantilly desse bolo aí que eu vou levar agora pra pôr no meu. Nunca ganhei, gente, que era um vestido desse. Ai, ele tá lindo, né? Só que é grande. Tamanho 44, 46. Cabe 2 de você aqui. Nunca ganhei um bolo de 2 mil seguidores. Ai, ai, ai. Agora não sai. Queria ver quem tem esse coração mais mole. Amanhã vai tá lá a Tata no PV das duas. Esse aqui que eu quero mostrar, arruma ele pra mim, fazendo favor. Olha só. Professora Márcia, olha esse vestido que é raso. Tata, vamos mostrar mais três peças e vamos ser rosa. Professora Márcia, olha que perfeição. Nayane, tem muita coisa, Pepe. Só que o que que acontece? Cada caixinha que vem é uma novidade, entendeu? Dessa vez eu não consegui muita coisa, porque como eu tava... Tô tendo uns probleminhas aí. Então eu não consegui lavar e organizar tudo que precisava, tá bom? Mas tem muita coisa. Eu falei pra Nayara que chegou umas três ou quatro peças, mas eu não consegui nem dar o retorno pra ela, tá bom? Então, olha esse vestido, que vestido lindo, maravilhoso, meninas. Perfeição, é um vestido elegantérrimo, ele é da simulação, o código é 062, 48 reais. Investe um 38, 40. Investe um 38, 40. Lindo, lindo, lindo. 062, 48 reais. 062, 48 reais. Coloca o arroba da Gili lá, oi. E aí coloca assim, que ela trabalha com bolo também, fazendo um favor. Olha que perfeição, gente. Olha que lindeza de vestido. Muito, muito lindo. O código é 062, 48 reais. Tem outro vestido aqui da... Ai, professora Márcia, esse aqui dá na senhora. A senhora coloca um cinto de onça que eu tenho aqui, que eu vou mostrar, agora vai ficar perfeito. Senhora Márcia, fala comigo. Professora Márcia, olha que perfeição. Esse vestido nude, maravilhoso, da Sherroy. Sherroy. Olha que perfeição. Ele é um nude. Sempre está falando a chuvinha de coração. Amor, bastante chuvinha de coração, que ajuda o seu amorzinho a crescer, tá bom? Olha que perfeição de vestido, professora Márcia. Olha que lindeza. Todo elegantérrimo. É só jogar um blazerzinho, que vai ficar muito bonito. Olha que linda essas costas. Ela é da Sherroy. O código é 059, 48 reais. 059, 48 reais. Professora Márcia, deixa eu te dar uma ideia. Eu quero vender pra você, professora Márcia, esse vestido. Então, fala comigo. Você querendo ou não, eu vou vender pra você. Não querendo. Professora Márcia, olha que lindeza. Gente, nós já vamos encerrar. A Laura já está desligando a caixinha. A Laura está assim. Professora Márcia, olha que lindeza esse vestido elegantérrimo. Ele veste um 40 da Sherroy. O cinto da Lança Perfume vai ficar divino, gente. Para, Lau, de fazer barulho. Eu estou me concentrando na minha live. Desculpa. Essa, Lau. Olha que lindeza, gente. Professora Márcia, fala comigo. Eu estou sozinha. Ninguém fala comigo, gente. A Laura desligou o som. 0,59, 40, e o cinto está por 40 reais da Lança Perfume hoje na live. Gente, falem comigo. Olha só. Essa vai ser as últimas peças. Essa música vai ser tudo, né? Sra. Márcia, eu estou esperando a senhora falar. Se não... Se não, manda um joinha pra baixo. Sra. Márcia, tu tem um cinto igual ao seu? Fernandinha, não. Mas eu vou pedir, tá? Eu vou pedir... Às vezes não, mas sim. Hein? Às vezes não, mas sim. Depende. Às vezes sim. Igual a medida da vida. Professora Márcia, eu estou brincando, tá? É, não precisa comprar. Se não quiser, não, tá, professora Márcia? Você sabe que a gente brinca muito, tá bom? Mas eu separei porque eu sei que a senhora gosta muito do social. Então eu lembrei da senhora, tá? Fica tranquila. Eu vou pedir... Eu vou pedir nude. Serve na Simone Scott? E aí, cinto eu não sei, gente. Cinto eu não consigo ter noção. Ele dá na nariz? Não lembro. Então não. Peraí, 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 eu não lembro. Eu acho que não. Peraí. Peraí, Simone, que eu já te falo. Simone, não serve. Ali tá aquele de flores azul. De carinhado, serve. Eu vou provar agora pra senhora, professora. Peraí, peraí. O cinto da Lança Perfume, ele serve num tamanho 40, tá bom? Fernandinha, eu tenho cinto pra pedir. Até eu tinha que falar com a Georgia, que nem apareceu hoje, tadinha Georgia. Falei com ela que eu ia fazer o pedido, mas por outros motivos não consegui atender ela. Mas eu vou fazer pedido. E aí eu te aviso pra você ver as cores. E aí você escolhe. Pode ser? Professora Eliane, olha só. Vou provar pra senhora ver. Andriele e Júlia, bem-vinda. Bem-vinda, Andriele e Júlia. Obrigada por estar participando. Professora, olha só. Tirando a minha pancinha de lampreia aqui, ó. Ele fica bem cavado aqui, olha. Decote canoa. É, decote canoa. Mas olha só. Que perfeição. Na etiqueta fala um... Eu mando pra você... Anota pra mim no cantinho, Lau. Que a gente faz a gente fazer os pedidos. Pra Fernandinha também, né? É, então eu envio pra ela as fotos que tem disponível. Professora, olha só que lindeza. Ele. Se eu não tivesse esse buchinho de lampreia, eu usaria ele com cintinho. Que eu acho que ia ficar bem legal. Eu tudo, eu uso com cinto, tá? Vocês podem ter certeza. Que você vai ver eu falar muito isso. Porque eu gosto muito do cinto. Mas olha só. Na etiqueta fala um P, mas ele veste um M. Ele tá muito lindo. Ele é da Hering. O valor dele é quarenta e... Quarenta e quatro reais, zero e cinquenta e três. Quarenta e quatro reais, zero e cinquenta e três. Tá bom? Falem comigo, meninas. Nós vamos encerrar, porque já tem cinquenta horas que a gente tá trabalhando. Olha lá, coloca essa aqui, ó. Essa aqui tem que passar, se deixar ela assim. Olha isso. Só mais essa. Olha só. Tô passando aqui pra agradecer mais uma vez. Desculpa a brincadeira, tá bom? Que eu brinco muito. Vocês sabem disso. Mas é que assim... É um jeito de descontrair vocês também. E até a gente. Nós estamos passando por um processo muito difícil. Pandemia. Todo mundo carregando uma cruz nessa pandemia. Eu acredito que... Quando você senta pra conversar com alguém, cada um tem uma dificuldade pra te contar. Ele nunca vai chegar e falar... Ixi, minha vida tá só luxo. Só topeira. Ah, professora, vai ficar muito cavada. Ela não vai usar. Tá bom? Geralmente, as pessoas com mais idade, eles não gostam de peças muito cavadas, né? Mas eu vou procurar algo bem bonito. Tá bom? Pra sua mãezinha. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todas vocês. Gente, vocês são formidáveis. Vocês vestem a camisa mesmo. 18 pessoas até agora comigo, gente. Ó, eu falava vocês. Vocês são luxo, tá? Obrigada mais uma vez. Agradecer cada um do fundo do coração. Que estão aí sabendo como a gente tem passado. Tem lidado com muita dificuldade, muita loucura. Muitos altos e baixos. Tenha um pouquinho de paciência com a gente. Que a gente vai conseguir atender todas. Da melhor forma possível. Tá bom? Eu só tenho a agradecer mais uma vez. E que Deus abençoe cada um de vocês. E que Deus possa acalmar o coração de algumas pessoas que estão agoniadas. Estão com o coração aflito. Tá bom? Não tá fácil pra ninguém, tá? Um beijo. Uma boa noite. E obrigado por tudo, gente. E vocês... Cada vez que vocês vêm aqui comparecer aqui com a gente. Conversam e falam. E mandam coração. E ajudam nos convitinhos. E ajudam na divulgação dos posts da live. Ajudam muito a gente. Tá? Fico imensamente feliz. Obrigada mesmo. Tá? Fiquem com Deus. Uma boa noite. Obrigada por tudo. E só gratidão. Boa noite, Sueli. E aí